Olá, começa agora o Sim Notícias aqui pela TV Sim, confira os destaques de hoje. Polícia está tentando localizar um homem acusado de cometer vários homicídios. Ministério Público lança campanha para incentivar as ações de prevenção e combate ao novo coronavírus entre os capixabas. Aulas online da rede estadual passam a valer como cargo horário letivo a partir de 1º de julho. Os impactos e a retomada do turismo. E tem mais, domingo é dia de live show com o cantor Carlinhos Rocha. Essas e outras notícias agora na TV Sim São Mateus, o seu canal local. Estamos no ar. A gente começa falando que em Linhares a polícia está tentando localizar um homem acusado de cometer vários homicídios na região.